Meu nome é Michele, tenho 41 anos, sou casada aproximadamente 8 anos, tenho dois filhos com 5 anos e sou fisioterapeuta. Meu nome é Carmita Tarsson, eu tenho 63 anos, aliás, 62, vou fazer 63 em julho, mas aí já tá tão perto que já é 63. Sou vaidosa, me preocupo, eu acho que até pra ir na padaria eu me maqueio, eu boto uma roupa legal. Teve vezes que eu deixei de usar determinada roupa porque eu achei que o braço não tava legal e que precisava realmente dar uma repaginada, vamos dizer. Hoje a procura no nosso instituto, 90% são mulheres, e elas vêm procurar tratamentos minimamente vazios. E o nosso cargo-chefe pra esse tratamento é a Terme. A Terme é uma tecnologia onde, através da energia da radiofrequência, a gente vai produzir um calor pra fazer o tratamento da estimação do colágeno e diminuição da flacidez. Esse calor pode ser vindo da superfície, que é o Terme Smooth. Existe a TermeVa, onde a função maior é rejuvenescer a região genital da mulher, melhorar a lubrificação pós-menopausa e atrofia vaginal também. E a TermeTight, que é o carro-chefe da tecnologia Terme, para tratamento de flacidez com procedimentos minimamente vazios. Eu já fiz outros procedimentos, realmente, além de ser muito dolorosos, a maioria deles, são procedimentos que você tem que fazer 10 sessões no mínimo, e esse procedimento é agora o TermeTight. Além de ser em uma única vez, não dói nada. E o tempo de recuperação dela é muito mais curto. 24, 48 horas você já está apto às atividades rotineiras. Eu tenho incontinência urinária, e fiz por conta da incontinência. Mas o tratamento também ajuda muito na melhora da sua relação sexual e tal. E aí a terna, através do calor, aumenta a lubrificação, a estimulação sanguínea, e faz com que melhore a lubrificação dessa região. Isso faz com que melhore a atividade sexual da mulher, faz com que ela fique com a vida mais saudável sexualmente. O resultado satisfei muito. Eu achei que melhorou, eu só andava com absorvente. Hoje em dia, não. Eu ando normal, sem usar nenhum tipo de absorvente. Foi fantástico. A autoestima melhora, você se sente mais segura, você se sente mais bonita. Acho que até a maneira de dar chau muda, porque você não fica pensando como é que o braço vai estar na hora de dar o chau. Como é que... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto